Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do VDC, o canal cujo nós filmamos... Cuso? Um canal que nós filmamos a nossa vida, filmamos o nosso dia-a-dia, o nosso cotidiano, momentos da nossa vida, muito felizes, tristes, quem sabe? Hoje começamos o dia com um tempo maravilhoso, um tempo nublado, um tempo não tá maravilhoso, né filho? Gente, ontem foi aniversário de 13 anos do Kiko, vocês tem noção do que é isso? Vocês tem noção do que é isso? 13 anos que esse bichinho está no mundo, ele é mais velho que a Manuela, gente. Eu te amo, cara. Hoje é domingão, começamos esse vídeo num domingo, começamos esse vídeo no domingo, lembrando que aqui no VDC estão tendo vídeos todos os dias, nem sempre é um conteúdo tão diferente, porque nem todo dia a gente faz uma coisa tão legal assim. Mas eu estou tentando manter vídeos todos os dias aqui no VDC, certo? Hoje eu acho que vai ser um dia que a gente não deve fazer tanta coisa, sei lá, a gente vai ver, não sei, não sei. Olá, criatura! Olá, você fez um negócio que eu te pedi? Eu te mandei para o celular aí. Não, nem vi. Eu te pedi há uma semana, meu pote. O quê? Ah, vê o troço do banco. Viu como é que você sabe? Tá, vou ver. Quer esse cachorrinho de presente? Ele já é meu presente de 18 anos. Quase que eu derrubei a câmera. Olha o desesperado. Achando que o pai vai embora. Não vou embora não, vou ficar aqui. Calma, vou ficar aqui com você. Calma! O que é isso, gente? Que cachorro maluco. Estou aqui com você, cara. Relaxa. Cadê o meu beijo? Beijo na mamãe. Cadê o meu beijinho? Isso aí. Isso aí, muito bom. Gente, eu já chorei tanto, tanto. Os programas que eu ia falar hoje. Chorou? 360 mil vezes. Por quê? É um verdadeiro oijinho. Por quê que chorou? É que essa criancinha tem alimia falciforme. Acho que é isso mesmo. Ela quer conversar com você. Olha a trombadinha. Trombadinha. Devolve. Porque eu fiz uma carinha. Devolve. Boa noite. Boa noite. Caraca, estou quase vomitando, irmão. O motorista louco, mano. O quê? Estava freando toda hora em cima. O motorista louco, mano. É muito bom. Eu sou frio, desculpa. Olha só. Gente, ele é muito frouxo. Não, eu sou frouxo não. Só que quando a pessoa não sabe dirigir, eu fico enjurando. Não, eu dirijo não. Ele deu várias freadas em cima, cara. Gente... Caraca, toda vez que ele é no shopping, ela tem que ir no banco. Hein? O que tu vai fazer? Vai sacar dinheiro? Não. Gente, nós vamos ver Thor Ragnarok. Vamos ver se é bom. Se for bom, eu indico pra vocês. Se for ruim, eu não indico. Thor é um dos filmes da Paola preferidos, né amor? Paola ama o Thor, mano. Tá, a gente pônei o depósito. Paola ama o Thor, cara. O Thor pra ela é o homem mais gato do mundo. Não é não? Sabe sim. Tudo ruim, mano. Opa, esse aí tá. Daí se for bom, eu falo pra vocês. Compramos pela internet. Compramos 8h30, são 8h11, então faltam 19 minutos pra filme começar. Final de domingo a gente decidiu vir no cinema. Aí a gente olhou os filmes que estavam, viu que tava o Thor. Aí eu falei, amor, Thor está em cartaz. Ela nem sabia. E como ela ama a Thor, a gente veio ver. Um rapaz agora tirou foto comigo ali. E ele falou assim. Vem cá, amor. Ele falou assim. Você que é o tio da Manuela Nutello? Eu falei, sou. Sou. Eu falei, sou ali. Cara, tira uma foto comigo. Tira uma foto comigo pra eu mostrar pra minha filha. Ninguém vai acreditar. Vão achar que é montagem, mas tudo bem. Aí eu tirei foto. Um beijo pra você, cara, que tirou foto aí comigo pra sua filha. O pai e a mãe, né, no caso. Será que é pra meu Deus, né? Desculpa. Estamos indo na caminha do shopping. Não, do shopping não. Ou do shopping, do cinema. O shopping está vazio. Na verdade, é 8h30 também, domingo, né? E também essa crise. Pô, gente, podia comprar esse queijinho aqui, né? Vem cá. Esse queijinho aqui é tudo de bom. Pena que é tão caro. Mas é um queijo delicioso. É um queijinho crocante, provolano e crocante. Tem também queijo bola crocante. Eu me reputo a comprar roupa. Por quê? Porque eu só vou comprar roupa agora pra perder meus quilos que eu quero. Ah, é? A Paula vai começar a dieta segunda-feira, amanhã. Não, quarta-feira. Então, hoje é o último dia pra comer bensheira. Quarta-feira. Por quê? Eu vou passar um bolo amanhã, aí não dá pra comer de madrugada. Caraca! Já é Natal na casa do Peri. Não, na nossa casa ainda não é Natal. Na nossa casa ainda não é Natal. Vai ser Natal quando? Quando que a gente vai decorar pro Natal? Não sei. Tem que ver com você os dias que vai dar pra decorar. Mas pode deixar que quando a gente for arrumar as coisinhas de Natal a gente vai filmar. Tá, lógico. Porque todo ano a gente filma, né gente? Já é de praxe do canal. Mais um ano vocês... Por que a gente não subiu ali já, amor? Por que a gente não subiu ali já, amor? Por que subir ali? E aí ele faz isso. Cara, eu falei antes que você vai ter que mandar mensagem pro Titi. Quem é? Apesar aí. O Titi ele faz pipoca de micro-ondas em casa, bota na mochila. Dá mesmo. Pula lá embaixo. Aaaaah! Aí... Quer andar? Mas dá pra botar a cabeça ali. Aí o Titi ele faz pipoca de micro-ondas, põe na mochila e vem pro cinema. Aí dentro da sala ele abre a mochila e tira a pipoca. Esperto ele que não gasta dinheiro. O meu canal de vlogs é o melhor do YouTube. Porque a gente filma tudo. Partes boas e ruins. Vambora lá. Entrar no cinema. Você pegou de açaí? Aham. Ah, é só pra não me dar, né? Não. Eu odeio, simplesmente odeio qualquer coisa de açaí. Aí a Paola pegou um sorvetinho de açaí. Aí eu tô zoando, tô falando que é só pra não me dar. Mas sério, eu tenho pavor de açaí. Porque eu tomei tanto açaí quando eu era mais moleque, que teve uma vez que eu peguei um açaí que tava horrível, tava podre. Aí eu peguei trauma de açaí e nunca mais quis comer nada que tenha açaí. Só o cheiro me de ouro. Não. 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 Eu tô no último. Não. O último tá molhado. Tá molhado? Tá, vai. Tá molhado, hoje. Nossa, que fresquinho. Tá até frio, mano. Bota meu celular pra vibrar. Vazinho, mano. É uma crise, mano. É uma crise. Ninguém vai pro shopping, tá ligado? Deixa eu botar meu celular pra vibrar logo. Para não atrapalhar a sessão de ninguém. Vocês também façam isso, gente. Quando vocês forem ao cinema, botem o celular de vocês pra vibrar. Porque dá uma raiva quando você tá vendo o filme e o celular de alguém toca, mano. Tira total a concentração. Se não fosse de açaí, eu queria. Que fruta que você pegou? Que fruta que você pegou? Kiwi e manga? Bora. E aí Música O que é chaves? Gente, é louco, cara de bunda O filme todo Eu, só que eu tenho que ter visto tal, tô satisfeita Não, tudo bem, se for um filme só pra você se divertir e rir, beleza ela não fala filme de criança? não, tem horas que... o Hulk falando birra que isso, moleque é porque é o é o personagem que gosta dele com bola não, o Hulk tá meio enviadinho porra o Hulk em toda a história de todos os filmes o Hulk nunca falou o Hulk é só... ele destrói tudo esse Hulk conversa você tem noção com isso? o Hulk conversa só de ter visto o tomzinho eu tô feliz e ele com o cabelo curtinho tá muito melhor né, neném não tá não tá bom eu tô dando spoiler pras pessoas que ele corta o cabelo ah, eu tô pegando no trailer no trailer, é verdade mas eu só não gostei que o Hulk conversa, cara você tem noção? o Hulk conversa só faz birrinho e o que? ah, meu Deus do céu, cara não podia acabou com o encanto do Hulk de ser o cara que só... não quer saber de conversa e o Hulk é isso não, mas o filme é um pouco comédia se você quiser ver um filme pra rir pra se divertir pra levar o seu filho ou você que é criança e tal pode dar então aí literalmente é um filme pra criança mas se você é um fã de quadrinho da história do filme você vai odiar né? é verdade porque tipo, acabou o respeito do Hulk nesse filme cara, o que que foi o Hulk fazer? tem uma parte do filme que o Hulk faz birra assim meu Deus eu nasci pra ver o Hulk fazer birra enfim vamos lá, vamos agora pedir o Uber tem que pedir por aqui porque eu acho que nem ela tá mais caro aqui é galera bom, então essa foi a nossa análise do filme aí opa, dia seguinte aqui galera ontem a gente chegou, acabou ficando cansado fomos pro quarto ficamos conversando e acabamos dormindo enfim, continuando a minha opinião sobre o filme não é um filme ruim mas eu acho que fugiu um pouco do padrão dos personagens tipo, se vocês assistirem vocês vão ver que o Hulk ele não é o Hulk que a gente tá acostumado tipo assim, desde sempre, sabe? aquele Hulk que só sabe gritar e destruir as coisas eu não gostei um pouco disso, entendeu? da parte do Hulk o Hulk ele é meio bobão, sabe? o Hulk conversa sei lá, eu achei que ficou meio estranho o filme mas o filme em si não é ruim, entendeu? tem várias cenas de ação legal mas parece ser um filme mais voltado pra comédia pra fazer rir e não tanto da história, entendeu? essa é a minha opinião do filme se você tem outra opinião é normal, gente cada um tem a sua opinião agora vamos a parte aqui do vídeo que nós lemos os comentários eu pedi pra quem quisesse aparecer comentar aqui que eu vou mostrar alguns comentários de vocês, então bora lá, antes de finalizar nós não conseguimos bater a meta de mil likes, hein? está com oitocentos e setenta e cinco likes então poxa, seis mil e noventa e oito pessoas até agora viram o vídeo e só oitocentos e setenta e cinco clicaram no like vamos ajudar aí, gente por favorzinho, clica lá no like volta no vídeo lá, VDC321 e clica aqui no gostei, beleza? muito obrigado vamos lá mostrar Thalita Costa, ela sempre está comentando aqui já disse que te amo, sou apaixonado pelos seus vídeos Dereck, um salve deve ser esse lugar muito legal vamos bater o recorde de passar vamos bater a meta de passar de mil likes Isabelle Paixão comentou Tainá de Araúja, meio vídeo estúdio da Stephanie Carvalho um beijo, Isabelle Paixão Pop Dani, Tainá Figueiredo ela sempre comenta nos vídeos muito obrigado, gente, a vocês que sempre comentam nos vídeos mano, fico me imaginando em cima de um patins que seria bem pior que o Padalari ai ai, Caroline Dutra Eduardo Game tiveram bastante comentários nesse vídeo aí que eu pedi pra vocês comentários Isabelle, 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 comentou três vezes Helen Silva, Renata Menezes muito engraçado, pai da Lari Pedro Dias, Narema Gui Souza, Gil Madureira sempre está comentando também Eva Carol, Giovanna Maria Clara, D'Angela nossa, muita gente gente do Dia Vlog, Maria Clara de novo Tainá Monteiro, Diário das Meninas esse comentário aqui foi muito legal eu acompanho vocês há muito tempo simplesmente amo todo o coração Paola, sensacional amo as makes dela quando tem casório, tem um evento ela dá um jeito diferente a cada vídeo casal top, mega fã me emociono cada vez que vejo o casamento de vocês e me emociono, confesso me emociono cada vez e volto e vejo o casamento de vocês emocionante, lágrimas rolam confesso, um big beijo a vocês, por favor, mande no próximo vídeo um beijo, um oi pra mim sonho meu e da minha princesa Isadora que não deixa de ver um só vídeo então um beijo para Joana Dark, olha que nome bonito beijo, muito obrigado pelo seu comentário viu, obrigado pelo carinho Duda, Lívia, um beijo para todo mundo Diário das Meninas Ana Nunes, muita gente comentando ó, Souza Games canal ao Supreme Diário do LuluTV muito obrigado a hashtag LDA representando Guilherme Fávero tamo junto, cara esse aqui conheceu a gente já numa tarde de autógrafos tamo junto, mano salve tarde de autógrafos não ele foi no show salve, salve, cara é... um dos motivos do lance legal é ter nascido da melhor mãe do mundo aí, mãe obrigado, querida Dia, Juli, Neide, Senna, Mundo da Isa Ariane, Julia Lopes, Isabelle Rodrigues mó galera, gente, comentando então comenta aí já, ó Manu é muito linda Jennifer Santos, salve Felipe Moretti, salve muito engraçado o pai da Laura caindo senti a falta da Paola a Paola não pôde ir, gente nesse passeio da lagoa ó, Wendy vamos lá, gente todo mundo aparecendo aí como prometido tô filmando geral Bri Barbosa Laís Lopes Emanuele Fernando Santos Reis Mundo da Ana Beatriz brincando com... calma aí, brincandos brincando com mamá e com a letra todo mundo aí, ó você que tá se vendo já comenta aí, ó beleza foram duzentos e poucos comentários amo teus vídeos Diego Mendes tamo junto, mano Flávia Elza Carol Stop Movie Amanda Barros muita gente, gente, ó vou passar aqui senão não vou acabar nunca, gente ó J.A. Produções todo vídeo ele tá comentando obrigado J.A. Produções é nóis ó vou filmar aqui vou passar mais rápido senão não vai acabar nunca, gente né Ana Luisa Adriano geral, mano Ana Paula todo mundo canal da Buma Maria de Paula sempre tá comentando também salve, salve minha querida Jolari também sempre tá comentando muito comentário, gente vou passar um pouco mais rápido aqui senão não vai acabar nunca e vai ficar muito grande isso aqui, ó muito comentário bacana acabou? acabou, ó passei todos os comentários, ó todos os comentários beleza? e você que não clicou em gostei lá naquele vídeo volta lá por favorzinho você já tá aí com o celular na mão, ó clica nesse vídeo aqui passado se você não assistiu também esse vídeo, ó foi muito legal do passeio na lagoa clica em gostei lá, beleza? então obrigado a você que assistiu amanhã eu não sei se vai ter vídeo amanhã porque hoje ficou ruim de fazer algum conteúdo talvez amanhã a gente faça uma live, beleza? a gente vai ver ainda o que a gente vai fazer amanhã mas se der a gente posta vídeo, beleza? tá o ritmo frenético de vídeos aí vocês estão vendo um beijo e até o próximo vídeo falou!